Ela me viu, eu sou um cara inteligente, parou do meu lado, ficou olhando pro meu pé E contava trajado, cabelo cortadinho, com a fada da Lacoste, bigode infininho O Paulinho que falou que essa mira é mercenária na chota, ela é rica no cozinha E bota a bota, eu falei que o chão tá com o chava que manda, porra Que falou que essa mira é mercenária na chota, ela é rica no cozinha E falou que essa mira é mercenária na chota, ela é rica no cozinha E falou que essa mira é mercenária na chota, ela é rica no cozinha E falou que essa mira é mercenária na chota, ela é rica no cozinha E meu pau virou misturei a pago que é bebeira Perguntou como a paga, diz que tá queimando a paga Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo a minha resposta é É só tu cê tá cocuzinho, ó, cê tá cachê É só tu cê tá cocuzinho, ó, cê tá cachê É só tu cê tá cocuzinho, ó, cê tá cachê É só tu cê tá cocuzinho, ó, cê tá cachê E pra apagar seu fogo a minha resposta é É só tu cê tá cocuzinho, ó, cê tá cachê É só tu cê tá cocuzinho, ó, cê tá cachê É só tô secar cocuzinho, ó, cê tá cachê É só tô secar cocuzinho, ó, cê tá cachê É só tô secar cocuzinho, ó, cê tá cachê É sinal de DLC do SG É só, é a conexão capixama Vambora, mundo